Música O filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias narra a história de um menino de 12 anos interpretado magnificamente por Michel Joelsas que se vê obrigado a deixar sua cidade natal Belo Horizonte e ir para São Paulo ficar em companhia do avô interpretado por Paulo Altran só que várias coisas acontecem na trama, ditadura e a tutela do garoto fica com a amiga do avô e os pais do ator principal são obrigados em função da ditadura a abandonarem o garoto o filme foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro para concorrer ao Oscar além de ser muito premiado nacional e internacionalmente o diretor Carl Hamburger soube conduzir magistralmente as crianças do filme inclusive a pequena Daniela Piepsic que atua com Michel Joelsas tornando-se sua grande amiga em uma interpretação surpreendente com o dedo do diretor conduzindo muito bem as interpretações infantis haja visto sua habilidade no seriado Castelo Rá-Tim-Bum o filme inclusive está em reapresentação